Acontece comigo, tudo de melhor acontece comigo, tudo de melhor acontece comigo, já digita aí, tudo de melhor acontece comigo, porque é isso que deve ser a sua vida, tudo de melhor acontece com você. Vamos falar de parceria, mas parceria com a prosperidade, que é o pacto com a prosperidade, mas pensa só, o que é uma parceria, né? Você que quer prosperar aí. Por exemplo, meu casamento é uma grande parceria, por quê? Eu sou parceiro da minha esposa e ela é minha parceira, ou seja, não importa o que acontecer, a gente está junto. Inclusive, a gente tem um combinado, o mesmo combinado da prosperidade, olha, você está sempre em primeiro lugar para mim, você está sempre em primeiro lugar para mim, e assim que essa parceria, que esse pacto com a prosperidade, vai fazer com que a prosperidade te coloque sempre em primeiro lugar. Sabe o que está acontecendo? Presta bem atenção no que eu vou te falar. A escassez está colocando você em primeiro lugar, e você está colocando a escassez em primeiro lugar. Não é que você queira, é que está acontecendo. Então, imagina você ter essa parceria tão forte, tão forte, tão forte, que a prosperidade, independentemente do que acontecer, ela está com você. Obrigado, meu amor. A minha amor trouxe um cafezinho para mim aqui, eu estou falando da parceria que nós temos, amor, de casal, que não importa o que aconteça, eu vou defendê-la e ela vai me defender. Não importa. Então, não importa o que aconteça, a prosperidade vai estar do seu lado. Não importa o que acontecer, ela vai estar do seu lado. Entendeu? Isso vai acontecer todos os dias. Todos os dias. Por quê? Se você faz um pacto com ela, é isso. Tem alguns religiosos que entram nessa hora na minha live. E eles ficam religioseando aqui, sabe? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então, aí é o seguinte. Agora, quando você entra, quando você entra nessa parceria com a prosperidade, não tem mais limite para você. O que você desejar, você vai conquistar. O que você quiser, você vai conquistar. Não há limite. Você entende que não há limite? Não há limite. Não há limite pelo simples fato de... Presta atenção. Não há limite pelo simples fato de você ter a prosperidade do teu lado. Você ser uma pessoa tão próspera que tudo que você colocar à mão vai prosperar. Que tudo que você colocar à mão vai prosperar. E não tem, presta atenção, não tem limite, claro, no sentido de você fazer coisas honestas dentro da lei, dentro da ordem e tal. Mas, sabe quando você quer aquela coisa? Sabe quando você deseja aquilo lá? E aquilo acontece? É sensacional. Você tem que aprender. Você tem que provar disso. Sabe, outro dia eu estava comendo uma uva e a minha esposa tinha comprado para mim e aí ela não tinha provado ainda. E eu fui comer, ela fez para mim, lavou e tal, me trouxe num recipiente maravilhoso. E aí ela falou assim, o recipiente era tão bom que eu quase comi, estava uma delícia. Mas a uva era tão boa, eu falei para ela, amor, você tem que provar isso. Ela falou, é tão boa assim? Sim, você tem que provar isso. Prova. E ela, nossa, que delícia. É assim. A prosperidade, você tem que provar a prosperidade. Provar, provar. Sentir a prosperidade. Você tem que desfrutar dessa prosperidade. Você vai desfrutar porque você nasceu para isso. Você nasceu para isso. Flávio, determina a prosperidade na sua vida. Jordana também. Fábio, bom dia, mentor Baitelo. Prosperidade para todos nós. Participando da live, depois siga o viagem para casa na cidade de Princípio, Rio Grande do Sul. Olha, faça uma ótima viagem próspera, viu? Determino toda a prosperidade do mundo para você nesse momento, tá? Darlene, eu determino a prosperidade na sua vida. Então, você tem que provar. Ah, que maravilha. Quando você faz um pacto com a prosperidade, você recebe a prosperidade. Ela invade o seu corpo, sua alma. Ela invade o seu ser. Olha, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Bom dia, Maria. Tudo bem, queridos Estados Unidos? Você falou com a Cláudia ontem? Você conseguiu falar com a Cláudia ontem? Nós chamamos você no direct ontem. Você não respondeu. Chama lá, deixa o seu WhatsApp, tá? Eu determino toda a prosperidade do mundo para você, viu? Eu acho que você falou com a... Você deve ter falado ontem com a Cláudia, né? Daniel, bom dia. Tudo que eu coloco com a mão prospera, com certeza. Então, poxa, eu quero que você sinta isso, você prove disso. Nilvânia, e eu não quero. E eu não quero que você prove uma vez só, não. Então, chama, responde para a gente no direct, Maria, para a gente poder falar com você. Quem quer falar com você é a Cláudia, né? Vai ser sensacional, tá? Olha, Ana Paula. Próspero dia, mestre. Eu determino toda a prosperidade do mundo para você, Ana Paula. A Janice também. Mas olha o que eu quero. O que eu quero, eu quero que você sinta essa prosperidade, esse gozo na alma, sabe? É uma coisa sensacional. Quando você se entregar para a prosperidade, não é nem aceitar a prosperidade. Não precisa aceitar, não. Você precisa se entregar. Você precisa se entregar à prosperidade. Você precisa sentir o que ela tem para te dar. Você precisa provar da prosperidade. Olha, eu posso te confessar uma coisa. Existe eu antes da prosperidade e eu depois. O eu de antes, há 24 anos atrás, era um cara com medo, um cara que achava que tudo que ia colocar a mão, aliás, tudo que eu conquistava, tudo que eu conquistava, eu tinha que usar rápido porque eu ia perder. É assim que eu pensava. Que tudo tinha que ser muito difícil para mim e só quem tinha direito de ter as coisas eram os outros. Eu não. Eu, depois da prosperidade, alma alegre, espírito sorridente, vontade de viver 200 anos. Tudo que eu coloco à mão, prospera. Tudo que eu coloco à mão, prospera. Deixa eu te falar. Esse livro aqui, é o primeiro livro que eu lancei. Sucesso de vendas. Pessoas do mundo inteiro têm esse livro. O maior inimigo da prosperidade está dentro de você. Esse aqui lancei, domingo passado, oficialmente. O poder do pacto com a prosperidade, a origem, sucesso de vendas. Esse aqui está no pré-lançamento, vai ser sucesso de vendas também. Então, eu lá atrás, medroso, eu sempre quis fazer coisas, mas a escassez estava do meu lado, infelizmente. Estava ao meu lado e do meu lado, e dentro de mim. Agora, a certeza que você vai ter, quando você fizer um pacto com a prosperidade, que tudo que você coloca à mão vai prosperar de uma maneira sensacional. Você imagina. Você imagina. Ivaneide, eu determino a prosperidade na sua vida, viu? Aí, Ivaneide, normal dá certo, exatamente, porque a prosperidade é natural. Eu, de antes, talvez seja o seu caso. Eu, de antes, fazia, mas tinha certeza que não ia dar certo. Você imagina uma pessoa viver assim? Eu vou fazer, mas eu sei que não vai dar certo. Era assim. Até dar uma empolgada, uma motivada, que motivação é a pior coisa do mundo. Eu explico na live. Tem uma live de quinta-feira passada que eu expliquei isso. Eu, de agora, pactuado com a prosperidade. Ela é do meu lado. Tudo que eu coloco à mão dá certo. Olha, olha eu aqui. Vai prosperar. Bonitinho esse bonequinho, né? Vai prosperar. Tudo vai prosperar. Tudo vai se expandir. Escreve aí. Tudo vai prosperar e se expandir. Coloca aí. Tudo vai prosperar e se expandir. Que sensacional. Que sensacional. Tudo vai prosperar e se expandir. Imagina o que é isso. Dilma, bom dia. Eu determino a prosperidade na sua vida. Maria, Edna, Luzia, Maria. A Maria falou assim, comprei o livro, né? Esse livro digital, né? Esse livro na versão digital e mais o áudio, o áudio livro. Ela falou, comprei o livro, escuto, trabalhando e ele é sensacional. Gratidão, mentor. Eu determino mais prosperidade na sua vida, tá? Adassante. Determino a prosperidade na sua vida. Mexueli, é isso? Deixa eu ver. Mexueli Flores. Eu determino a prosperidade na sua vida, viu? Olha, todo mundo ditando aqui. Tudo vai prosperar e se expandir. Graziele. Eu determino a prosperidade na sua vida, viu? Seja bem-vinda. Tudo vai prosperar e vai se expandir. E pra prosperar e se expandir, olha, vou te convidar pra iniciar a preparação. Pra ser um iniciado, uma iniciada no pacto com a prosperidade. Porque no próximo dia 10 de dezembro, eu vou abrir o portal novamente. E você vai fazer um pacto com a prosperidade. Se você ainda não está nos meus grupos de WhatsApp, faz uma inscrição gratuita. Ó, o link tá... Se você tá no YouTube, o link tá aqui embaixo. Se você está no Instagram, vem aqui agora, gente. Vem aqui agora, ó. Você vai clicar aqui nesse link, ó. Embaixo da minha foto. Clicou nesse link aqui, vai abrir o meu portal. Aí você clica aqui nesse verde e vai entrar no grupo de WhatsApp. Quando você entrar nesse grupo de WhatsApp, vai acontecer uma coisa sensacional. Eu já vou te mandar uma mensagem de prosperidade. Uma mensagem sensacional de prosperidade. E aí, nessa mensagem de prosperidade, você já vai entender um pouco mais sobre o pacto com a prosperidade. São quatro níveis de preparação. Esse é o primeiro. Até o dia 10 de dezembro, você vai ser preparado com os quatro níveis. Tá bom? Gratuitamente. Isso vai fazer com que você já prospere. Agora, ou pelo menos já pegue essa visão da prosperidade. Já tenha um contato com a prosperidade. O primeiro contato de verdade com a prosperidade. Mas é o espírito da prosperidade de verdade, tá? E eu vou te preparar, porque no dia 10 de dezembro, você vai fazer um pacto com a prosperidade. Juliana, Annalice, Emanuela, eu determino a prosperidade na vida de vocês. Então, olha, a minha alma, ela se alegra quando eu falo sobre isso. Porque eu sinto a prosperidade dentro de mim. Eu sinto a prosperidade andando do meu lado. E é isso que vai acontecer com você, do seu lado e ao seu lado. Do seu lado e ao seu lado. A Lúcia tá falando assim. Bom dia. Eu tenho um restaurante e o rancho Caipira. E eu queria muito fazer uma cobertura para atender melhor os meus clientes. E eu não conseguia, mas quando ontem eu dei o primeiro passo, depois... Acho que você deu o primeiro passo para isso, né? Olha, sensacional. Deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Obrigado, Adassante. Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe que é escassez. Vou pegar o seu exemplo, tá? Você queria... Fazer uma cobertura para o seu rancho. Para atender melhor os clientes. E, consecutivamente, ganhar mais dinheiro, né? Quando a gente tá na escassez. A gente tá dominado pela escassez. Acontece algo complicado. Tudo que você vai colocar à mão. Ou não dá certo. Ou a escassez fala para você, não faz. Não faz que isso não é para você. Aí você... Ela faz você pensar um monte de coisa. Ela faz você pensar, e se eu construir, se não tiver dinheiro para pagar? E se der um vento? E se... Tudo a escassez fala para você não fazer. Porque ela não quer que você prospere. Ela tava tomando conta da sua vida. Quando você começa a se voltar para a prosperidade... Quando você começa a se voltar para a prosperidade... Acontece algo sensacional. Você fala... Dei o primeiro passo. E quando você dá o primeiro passo, a escassez vai à loucura. Ela se debate. Ela se contorce. Por quê? Porque você olhou para a prosperidade. Então, não é só isso, não, tá? Tudo que você colocar à mão vai dar certo. E pode começar a expandir mais ainda. Queria abrir outro restaurante e abra. Mas, entende? Aline, Roque, Cássia, eu determino a prosperidade na vida de vocês, viu? A da Sante falou... Aqui com o senhor eu aprendi. Quando eu me movimento, já estou prosperando. Exatamente. Você se movimentou, tá prosperando. Você pensou, tá prosperando. Você andou, tá prosperando. É assim. Você andou, tá prosperando. Não tem meio termo. Porque é o seguinte, né? Porque é o seguinte, né? O que você coloca à mão vai... Ó, Marcelo. Quanto custa seu curso? Não é um curso, Márcio, né? Márcio, seja bem-vindo, viu? Determino a prosperidade pra você. Não é um curso nem treinamento. É uma filosofia de vida, tá? Mas pra você saber mais, Márcio, faz o seguinte, ó. Faz uma inscrição gratuita. Tô te convidando pra entrar numa filosofia de vida da prosperidade, tá bom? Vem aqui, ó, no link do meu perfil. Você clica nesse link aqui, ó. E vai abrir esse meu portal. Só clica no verdinho aqui e entra no grupo. Quando você entrar no grupo, eu já te mando um vídeo explicando tudo sobre a filosofia do pacto com a prosperidade, tá bom? Então, seja bem-vindo. Muita gente nova chegando aqui. Fico muito feliz. E, Márcio, eu já determino toda a prosperidade do mundo pra você, tá? Tá determinado. Então, quando você tem contato com a prosperidade... Ah, que maravilha. E muitos acham que prosperidade é conquistar alguma coisinha. Não é. Ó, são sete áreas da vida. Olha a marca da prosperidade lá. A marca da prosperidade aqui. A marca do pacto com a prosperidade aqui. Isso aqui... Presta atenção. São sete áreas da vida. Claro que a primeira área... Malu, eu determino a prosperidade na sua vida, viu? Malu Santini. Claro que a primeira área que o pacto com a prosperidade vai agir em você... É a sua vida financeira. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Porque a prosperidade sabe que se ela agir na sua vida financeira, as outras coisas vão começar a ficar em paz. E aí ela vai tratar as outras áreas da sua vida, as outras seis áreas. Entende? Então, é por isso que é muito importante... Quando você faz o pacto com a prosperidade, você sabe que a prosperidade vai agir na sua vida financeira. Quem está aqui? Eduardo, eu determino a prosperidade na sua vida, viu, querido? Deusiana, eu determino a prosperidade na sua vida. Roberta, Ivaneide, Roberta, ontem montei meu negócio, era muito sujo por causa de muito tráfego de caminhão. Minha irmã e eu mantemos limpo, colocamos toalhas nas mesas. Está apresentável, está todo mundo falando que melhoramos. Sabe por quê, Roberta? É a luz da prosperidade estar com vocês. Presta atenção. Quando essas pessoas estão vendo, o que elas estão olhando é uma coisa mais bonitinha. Toalhas e tal. Mas o que elas estão percebendo lá dentro é a luz da prosperidade tendendo em você. Quando você fizer, então, o pacto com a prosperidade, as pessoas vão olhar para você e vão ver uma coisa diferente ainda. Isso é sensacional. Parabéns, viu? Paula, eu determino a prosperidade na sua vida, viu? Rosilene, eu determino a prosperidade na sua vida. Maurício Ferreira, eu determino a prosperidade na sua vida. Paula, eu determino a prosperidade na sua vida. O X do bacana. É X? X do bacana, acho que deve ser uma hamburgueria, né? Acho que é isso. Eu determino a prosperidade na sua vida. Ele falou, fiz e deu certo. Vai aumentar muito o movimento, Roberta. É só o começo. Você caiu nas graças da prosperidade. É porque você olhou, né? Para a prosperidade. Você já está na preparação. Então, quem não está ainda... Quem não está na preparação do pacto com a prosperidade... Eu estou falando de novo aqui. Tem muita gente nova entrando e muita gente agora entrando também. Você precisa fazer uma inscrição gratuita para entender exatamente o que vai acontecer. Porque no dia 10 de dezembro tem o pacto com a prosperidade. Então, olha, vem aqui e faz uma inscrição gratuita. Se você está no YouTube, o link está aqui embaixo. Se você está no Instagram, você vem aqui. Está vendo esse meu link no meu perfil no Instagram? Clicou aqui. Abriu aqui. E aí você clica e vai para dentro do grupo, tá bom? E eu já te mando um vídeo sensacional. X gaúcho. Opa, ó amor. X gaúcho. É porque eu estou falando para a minha esposa. Porque o pai dela, o meu querido, amado sogro Sérgio é gaúcho. A prosperidade vai invadir você. A prosperidade quer você. Basta você fazer um pacto com ela. Elizabeth Miranda determina a prosperidade na sua vida, viu? Que tal, hein? Você se voltar totalmente para a prosperidade. Que tal, hein? Que tal você ser a própria prosperidade? Que tal, hein? Tudo que você colocar a mão vai prosperar que nem está acontecendo com a Roberta. Isso que ela nem fez o pacto. Ela só está na preparação. Que tal, hein? Que tal a sua vida ser diferente, hein? Que tal tudo prosperar na sua vida? Leda Brito, eu determino a prosperidade na sua vida e nos seus negócios, tá bom? Está determinando. Coisas grandes vão acontecer para você ainda essa semana. Ainda essa semana. Hoje é sexto. Ainda essa semana. Como vocês são maravilhosos. Como vocês são prósperos. Como vocês são filhos da prosperidade. Sabe, você é filho da prosperidade, mas você achou que era órfão. Porque, sabe o que acontece? É como se você não conhecesse seu pai. A prosperidade é o seu pai, por exemplo, né? É como se você não conhecesse. É como se você tivesse nascido e a sua mãe nunca tivesse te contado quem é o seu pai. Que é a prosperidade que agora você descobriu isso. Posso dizer uma coisa? Milhares de pessoas no mundo inteiro, no mundo inteiro, estão fazendo o pacto com a prosperidade. No mundo inteiro. E você não sabe o tanto de pessoas que estão na espera. Na espera. E agora nós começamos a preparação. Quero que você faça parte disso. Entra, faz a inscrição gratuita aqui no link do meu perfil no Instagram ou aqui embaixo no YouTube. Faz isso. Ó, eu não sei no que você trabalha. Eu não sei o que você faz. Eu não sei onde você está. A situação que você esteja agora. Não importa. O que importa é o que você quer ser. Ah, isso é tão maravilhoso. Não importa o que você quer ser. O que você quer fazer. Porque a situação que você está agora, tanto faz. Vai deixar isso no passado. Você vai deixar isso no passado. Aquele medo vai deixar no passado. Aquela angústia vai deixar no passado. O que você vai fazer agora é um pacto com a prosperidade. Olha o peso disso. Jane Maria Biasi, do Rio Grande do Sul. Eu determino a prosperidade para você, tá? O que importa é o que você quer. O que importa é onde você quer chegar. O que importa é que você vai prosperar. Que maravilha, né? Que maravilha, né? Passa o final de semana tendo a certeza da sua prosperidade. E quando eu falo certeza, gente, é uma força de expressão. Porque quando você fizer o pacto com a prosperidade, você não precisa nem ter mais certeza. Você não precisa nem acreditar em nada. Apenas você vai ser próspero. Quando eu falo para você acreditar, você não precisa nem acreditar que vai dar certo. Porque o dar certo vai ser tão normal na sua vida. O normal é dar certo. Talvez o normal agora esteja sendo... Dá errado para você. Tudo que você coloca a mão dá errado. Tudo isso. Mas... Mas... Quando você... Presta atenção. Quando você se tornar um prosperado... Deixa eu te mostrar uma coisa. No dia 10... Presta bem atenção aqui. Como é que é? A Ana falou assim. Mentor, fiz uma inscrição da prosperidade e não assisti. Mas... Como faço para recomeçar? Ana, você pode entrar novamente no grupo ou vai lá no teu e-mail, tá bom? Caso você tenha feito a inscrição com o e-mail. Mas entra no grupo novamente. Só vai aqui em cima no link do meu perfil e entra novamente. Automaticamente eu te mandei... Eu te mandei o vídeo, tá? O sistema manda automaticamente. Então vai lá assistir. Aqui está ao contrário, gente, por causa da câmera do Instagram, tá? Mas, ó... Você vai receber... No dia 10 de dezembro... Isso aqui, ó... Um certificado de prosperado. Tem a marca... Igual está na minha mão aqui na tatuagem. Tem a marca da prosperidade. Do pacto com a prosperidade. Tem sou prosperado. Porque como você faz o pacto com a prosperidade, você se torna um prosperado. Tem a minha assinatura aqui, ó... Mentor Baitela. E tem a declaração do pacto com a prosperidade. E o lugar para você assinar de próprio punho. Como é que você vai fazer isso? O que você vai fazer com isso? Vai imprimir. Vai colocar numa moldura. Vai colocar onde você quiser. Na sua casa. No seu trabalho. No seu carro. No seu caminhão. Sei lá. Na sua empresa. Coloca onde você quiser. No seu escritório. Aí todos os dias pela manhã. A primeira coisa que você vai fazer. Você vai olhar para isso e falar assim. Sou prosperado. E vai falar a declaração do pacto com a prosperidade. No final você fala assim. Está assim declarado e determinado. Imagina essa energia da prosperidade estando dentro da sua casa. E você todos os dias. Ou perto de você. Todos os dias você afirmar que é um prosperado. Que quem faz um pacto com a prosperidade. É um prosperado. E fazer a declaração do pacto com a prosperidade. Você já pensou nisso? Sabe o que é isso? É sensacional, não é? É simplesmente sensacional. Então. Inscreva-se para a preparação. Link do perfil do meu Instagram. Ou aqui embaixo no YouTube. Vai chegar o momento. Depois que você fizer o pacto com a prosperidade. Que as coisas vão ser fluídas para você. Tudo vai fluir normalmente. Tudo que você desejar. Tudo que você olhar. Tudo que você tocar. Tudo que você... Tudo isso. Tudo isso. Vai acontecer de uma maneira natural. Porque... Digita aí. A prosperidade é natural. A prosperidade é natural. Andriele. Fátima. Dênia. Coreano. Ninho. Diego. Eu determino a prosperidade na vida de vocês. Julieta. Maicon Picou. Eu determino a prosperidade na sua vida. Diana Volpe. Olá, Diana. Eu determino a prosperidade na vida de vocês. Barbearia. Eu determino a prosperidade no seu negócio. Irene. É a prosperidade natural. Biasi. É a prosperidade natural. Isso mesmo. Deixa eu ver teu nome aqui. Nome diferente. Maria Ângela. Eu determino a prosperidade na sua vida. Viu? Darlene Souza. Eu determino a prosperidade na sua vida. Quem mais aqui? Vieira. Consuelo. Eu determino a prosperidade na sua vida. Annalice também. Empreendedora. Consuelo. É isso? Não é outra. É Jair Mota. Eu determino a prosperidade na sua vida. Ronaldo. Eu determino a prosperidade na sua vida. Olha. Eu vou voltar às oito da manhã ao vivo. Com o Café com Prosperidade. E o assunto de hoje é sensacional. Espero você lá. Mas lembre-se de duas coisas. Primeiro, você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem o direito de prosperar. E você vai prosperar. Você vai fazer um pacto com a prosperidade. E a segunda coisa. Eu determino a prosperidade na sua vida. E vai prosperar.